Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo e vamos para a Internacional e Universidade de Chile, jogo de volta da primeira fase da Libertadores da América 2020 e se você não for inscrito, não perca tempo, inscreva-se agora, acompanha os próximos vídeos e muito mais. É isso aí pessoal do jogo de ida, Universidade de Chile e Internacional ficaram no 0x0 e agora, se tiver outro empate 0x0, a decisão vai aos pênaltis e quem vencer garante classificação à próxima fase. Já um empate em 1x1 dá classificação à equipe chilena. E o Internacional já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixem seu like aqui no vídeo, ajudando a divulgação para que os vídeos da Libertadores da América continuem filmes fortes aqui no canal. E vem trabalhando a equipe do Inter, recupera para ali a equipe do Universidade do Chile. É jogo pegado, é a Universidade do Chile que é time tradicional na Libertadores, encarando aí um bicampeão à equipe do Internacional. Tem a jogada aqui pela esquerda, pressiona a marcação, chega firme por aqui Rodrigo Moledo, fez o corte, toca na frente para o Adalessandro, Adalessandro vem guerreiro pedindo ter um tapa na frente para o peruano. Chega firme por aqui a cobertura, chegou atrás para o goleirão, lançamento na frente, Thiago Galharto toca para o Adalessandro, Adalessandro já ajeitou para o Edenilson que parte para cima da marcação, tentou um tapinha na frente, melhor para a cobertura. Faz o lançamento por aqui a zaga da Universidade do Chile, chega ali na dividida, Moledo, Edenilson tentou domínio, não conseguiu a sequência, a bola sobra aqui na esquerda, vem avançando a equipe do Internacional, Rodrigo Lindoso, dominou, protegeu, segurou, Edenilson devolveu na frente para o Rodrigo Lindoso, guerreiro pediu na movimentação, mas essa bola não chega no peruano. Jogo pegado, é Libertadores da América, vale vaga aí na próxima fase dessa pré-Libertadores, vamos dizer assim. Lembrando que vale vaga na fase de grupos, olha o perigo, tranquilo, tranquilo para Marcelo Loma. Rodney, toca para Edenilson, vem avançando aqui pela direita a equipe do Internacional, tentou o tapa na frente, pressiona firme a marcação, Adalessandro está com ela, guerreiro vai pedindo, olha o toque na frente. Rodney, Edenilson, Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, já abriu ali para Moisés, vem avançando pela esquerda o Internacional, belo tapa na frente, mas aí forçou demais, e apenas tiro de meta. 27 minutos da primeira etapa, por enquanto 0x0, se persistir o empate é decisão nos pênaltis. Vem trabalhando para aqui o Universidade de Chile, Espinosa, toca para Moia, Moia já adianta na frente para Fernandes, no círculo central, que abre na lateral para Estiveria. Vem procurando espaço a equipe do Universidade de Chile, Gonzalez, dominou, segurou, tocou para Carrasco, Carrasco para Espinosa na frente, recebe de volta, abre para Bolsa e Ju na esquerda, já abriu para Barra aqui na ponta esquerda, vem avançando bem a equipe do Universidade de Chile. Chega bem na cobertura, volta para Pucuente e Nilson, procura espaço internacional, precisa acelerar um pouco mais, não consegue escapar por aqui, Rodinei, protege, segura, é difícil, toca atrás para Moledo, Moledo já tentou um tapa ali para Rodrigo Dourado, ele recebe, vem na troca de pazes no Internacional, procurando espaço, Moisés, adianta para Thiago Galhardo, vem avançando bem o Colorado, pode ser um grande lance, Guerreiro tocou para Moisés, não conseguiu receber na frente, o recuo para o goleiro, já faz o lançamento na frente, Rodrigo Moledo subiu, dividiu, tentou ajeitar, Edenilson, abriu na frente, bada, Alessandro, vem avançando bem a equipe do Inter, está Alessandro, é só caprichar com a canhota, bateu para o gol, mas a bola explode em cima da marcação, é jogo pegado, é jogo truncado e está tudo parado, está marcado impedimento, impedimento assinalado pelo auxiliar número 1, Por enquanto, 0x0, pode ser o último lance dessa primeira etapa, e a árbitra já aponta a final, é isso aí meus amigos, final de primeiro tempo, por enquanto, Internacional 0, Universidade de Chile, também 0. Você já curtiu nossa página no Facebook? Já temos lives e outros conteúdos exclusivos, tem link aqui na descrição, e também o Instagram do canal RodrigoGamer18, com stories e grandes novidades, segue lá e vamos para o nosso segundo tempo! E Universidade de Chile, já sou jogando e vamos para o nosso segundo tempo, seu lembre de bola rolando por aqui, e se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, para ganhar os próximos vídeos e muito mais! Vem procurando espaço a equipe do Universidade de Chile, tenta a ligação direta, essa bola vai sobrar para ali na frente, Edenilson Tacuela, tem guerreiro na movimentação, o belo tava peruano, ele protege, segura, tentou a sequência, mas chega bem a cobertura? Não consegue chegar o gol por ali, a equipe do Internacional, e o Universidade de Chile já tenta responder aqui pela esquerda com barra, Rodinei vem na marcação, pressionou, chegou firme, conseguiu o corte, ele protege, toca aqui para Marcelo Lomba, já abre na esquerda para Moisés, acelera a equipe do Inter, dá um tapa no meio, Dourado, protege, segura, dá o giro, vem na movimentação, toca para Rodrigo Lindoso, já abriu para Edenilson, vem avançando a equipe do Internacional, tipo em pé, passa errado na meia, dividiu, brigou, sobrou com a Frito Cuesta, já abriu aqui para Rodrigo Dourado, ele protege, segura, tocou para Lindoso, pode ser um grande lance, guerreiro, dominou, protegeu, dá um tapinha para Edenilson, mas não conseguiu a sequência, e rasga a zaga do Universidade de Chile, a torcida empurra o Colorado em busca da vitória, Colorado que, vem aí em busca de uma vaga na fase de grupos, no grupo do Inter, promete ter grenado na Libertadores, tem que procurar espaço, avança, Divite, deu um tapa no meio, o Inter adianta a marcação, vem com a força da sua massa, dá a torcida aqui, no Beira Rio em busca da vitória, olha o lançamento na frente, não pode tomar o gol o Inter, Rodineita na marcação, protegeu, segurou, trouxe para o meio por aqui, pressiona firme a Edenilson, a jogadinha pinta ali pela esquerda, Rodineita na marcação, pinta o cruzamento, tira a zaga, tenta ficar com a segunda bola, não consegue, o Universidade de Chile vem avançando, Barra, domina, segura, toca para Fernandes, tenta armar a jogada pela meia, toca atrás para Moia, pressiona por aqui o Internacional, Universidade de Chile vem trabalhando na boa, tentou jogar aqui pela esquina, jogou bem Rodine, faz o lançamento na frente, Guerreiro, dividiu, tenta ficar com a sobra por aqui, o peruano, melhor para a equipe da Universidade de Chile, dominou, brigou, Guerreiro, tentou ganhar por ali, mas não conseguiu botar na frente, está difícil, está bem disputado o jogo, se persistir esse empate é desses anos, pênaltis aqui no Beira Rio, olha o Rodinei vacilando, chegou bem para aqui na cobertura, Rodrigo Moledo, toca para Rodinei, tenta escapar ali pela direita, a marcação está em cima, adiantou para o Adalessandro, Adalessandro protege, segura, vem avançando bem o Inter, devolveu para Rodinei, Rodinei protege, espera a opção para fazer a jogada, devolveu para o Adalessandro, Adalessandro tocou para Lindoso, pode ser um grande lance, esse pé de falta, prefiro dar sequência no lance, pode ser o último lance da partida, tocou para Galhardo, fez um, dois, Moisés, jogada de dentro de fundo, cruzamento para Guerreiro, do Internacional, para garantir a classificação, a próxima fase, a jogada começou muito bem, trabalhada de pé em pé, Moisés cruzou na medida, e Paolo Guerreiro, para cabecear firme e forte, para o fundo do gol, é festa colorada, aqui no Beira Rio, pula e grita de felicidade, o torcedor do Inter, E agora aqui no canal, Rodrigo e M18, você tem, Internacional 1, Universidade Chile, zero, e final de partida, é isso aí meus amigos, mais um grande jogo, da Libertadores na América, 2020, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, para ganhar os próximos vídeos, e muito mais, é isso aí, e que jogaço, e ele, Paolo Guerreiro, ele que sempre, aparece nas horas decisivas, vamos conferir um pouco, aqui da classificação, lembrando que, ainda tem mais uma fase, antes do Inter, chegar à fase de grupos, o Inter aqui na próxima fase, vai encarar o Maraca, ou o Tolima, primeiro jogo, foi Tolima, 1x0, fora de casa, e o segundo jogo, o Tolima, joga no Manuel Murillo Toro, contra a equipe do Maraca, caso de empate, o Tolima, garante a classificação, e teremos, Tolima, e Internacional, disputando a vaga, na fase de grupos, fase de grupos, que, vale vaga aí, no grupo, que tem o Grêmio, grupo E, que tem América de Cali, Grêmio, e Universidade Católica, é um grupo bem difícil, grupo bem forte, e com certeza, será aí, terá muitas emoções, na Libertadores da América, 2020, se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, amanhã, nos próximos vídeos, muito mais, um forte abraço a todos, canal Rodrigo E18 aqui, o melhor time, é o seu. E aí